O que é isso? Você perdeu a eliminada, a primeira eliminada Calora, como pode ser a primeira eliminada? Algum comentário? Não quis, não quis Segundo eliminado, Fábio Fábio, vem fazer um comentário Fábio Fábio Como é ser o segundo eliminado? Renate, é a terceira eliminada da brincadeira Ela põe a culpa na sua... Não vou completar a frase Quarta eliminada Como você sente que é o quarto eliminado? Ela não consegue falar devido a sua emoção E a grande final Deixa eu ficar de frente aqui O que aconteceu? Quem sabe, foi um mistério De acordo com algumas técnicas Agora vamos para a grande final Ae, Fabrício, passa a sua declaração de ganhador Da brincadeira Eu estou muito orgulhoso nesse momento Ae, Fabrício